Tá se sentindo triste, desanimado, pra baixo, calma que eu tenho um bolo, espanta a tristeza. Pra fazer é simples, você vai precisar de 3 ovos, uma xícara de chá de açúcar, uma xícara de chá de achocolatado, e pode ser todinho ou nescau, mas eu prefiro nescau, eu não vou ficar em cima do muro não, coloquei nescau aí. Coloque também meia xícara de chá de óleo, e vamos misturar tudo muito bem com a ajuda de um fuê, pra agregar ar na massa, tá pessoal? Claro que se você não tiver um fuê, você pode utilizar um garfinho. Coloque aí uma xícara de chá de leite, duas xícaras de chá de farinha de trigo, e continuamos a misturar com o nosso fuêzinho. É sério pessoal, quem tá se sentindo triste pra baixo, esse bolo vai espantar a tristeza, é muito bom, é o bolo da felicidade. Coloque aí uma colher de sopa de fermento em pó, químico para bolos, continuamos misturando, mexe, 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 e agora você vai precisar de uma forma, a minha tá untada com manteiga e chocolate em pó, ela tem 30 cm de comprimento, 25 de largura e 5 de altura. Vamos despejar aqui toda a massa do nosso bolo, e levar ao forno aquecido a 180 graus por 30 minutinhos. Agora em uma panela, coloque duas latas de leite condensado, duas colheres de sopa de manteiga, liga seu fogo já em fogo médio, tá? E acrescenta também 100 gramas de coco ralado. Mistura tudo muito bem. Alex, eu não gosto de coco ralado, opcional pessoal, pode tirar se você não gostar, você pode colocar raspas de chocolate meio amargo, por exemplo, ou outra coisa que você queira, morangos, o que você preferir, tá? Você deixa no fogo até engrossar, e agora com uma colher de pau, se você tiver, você vai abrindo o seu bolo com buraquinhos, igual a gente tá fazendo aqui, ó. E aí nós vamos pegar aqui um pouquinho de água e misturar com um pouco de nescau ou toddy, né? Se você estiver fazendo com toddy, mistura bem. Vamos fazer uma calda pra molhar esse bolo, porque eu gosto de bolo molhadinho, hein pessoal? Não vem com o bolo certo pra cima de mim não, porque eu não gosto. Tem que ser molhadinho, então molha tudo muito bem. E agora nós vamos acrescentar aqui a nossa cobertura, e olha que capricho pessoal. Sério, esse bolo aqui, meu Deus do céu, ele me fez engordar uns 4 quilos. Eu tenho que voltar pra dieta correndo, pessoal, é sério. Aliás, eu vou começar um desafio novo, né? Vamos fazer um desafio de 120 dias pra emagrecer. Quem quiser entrar nessa jornada comigo, vai na página Alex Grannig, versão fit. Vai lá que vocês não vão se arrepender, o desafio vai ser bem bacana, igual eu fiz no ano passado, hein? Valeu pessoal, espero que vocês tenham gostado. Um beijo, tchau! Tchau!